De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o motivo da interdição das vias é porque os bueiros que foram colocados para vazão da água do canal no passado vêm causando vários alargamentos no período chuvoso em Presidente Dutra. E os moradores da área pediram à Prefeitura que tirasse os bueiros. De imediato, as vias irão ficar sem acesso à BR-226 e por conta do período chuvoso que acontece na região, nenhuma obra será feita no momento. Mas ainda, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, é vontade da Prefeitura Municipal construir três pontes no local, acabando de vez com o sofrimento desses moradores.